Camila, tudo bom Camila? Comecei a tomar o Foster DPI e na mesma semana que comecei ele me deu uma crise de enxaqueca com aura que nunca havia tido antes. Por que esse remédio me causou isso? É Camila, é até importante você entrar em contato com a farmacovigilância do remédio, porque depois que um remédio ele é registrado existe a farmacovigilância que vai então anotando essas reações colaterais não muito comuns e para poder então entender o que está acontecendo com você. O Foster é um remédio assim consagrado, produzido por uma indústria farmacêutica de qualidade, de renome, mas remédio é remédio, remédio pode dar seus efeitos colaterais, não existe remédio 100% livre de efeitos colaterais, nem mesmo os fitoterápicos, nem mesmo os suplementos, você vê que suplemento alimentar, até o suplemento aqui no Brasil tem que ter registro, não dá para você comercializar um suplemento sem registro, porque o próprio suplemento ele também causa esses efeitos colaterais, quanto mais remédio. Mas o que eu penso é que pode ser às vezes um efeito do próprio broncodilatador, os beta-agonistas. Os beta-agonistas eles podem dar enxaqueca em alguns pacientes. Certamente a concentração do beta-agonista que tem no Foster é em microgramas, não é concentração em miligramas e sim microgramas. Então assim, é muito difícil uma concentração em microgramas e além do mais essa concentração em microgramas ficar retida totalmente no pulmão, ou quase que totalmente no pulmão, quase que, a gente não tem medicina, pode ser sempre, quase que totalmente no pulmão, é causar então uma reação de enxaqueca por causa da ação colateral, da ação do beta-2-agonista. Assim, mas está mostrando que de certa forma você tem algum tipo de sensibilidade a isso. Pode ser também que não seja isso, pode ser que seja um outro problema, pode ser que seja alguma outra situação completamente diferente dessa. Eu só estou falando hipoteticamente, não específico para você, é importante que você entenda que esse, que esse aqui é só um bate-papo, você vai pegar essas informações e vai levar para o seu médico e ele é que vai fazer a moderação, ele que vai entender aquilo que é importante, aquilo que tem realmente relevância, aquilo que não tem relevância. Porque o seu médico é que é a pessoa que tem seu prontuário, que vai te examinar, que vai conversar mais tempo com você, que vai ter mais informações específicas sobre você, que vai ter exames complementares, ou seja, ele é que a pessoa mais indicada realmente para lhe dar uma orientação mais específica. Tá bom, Camila? Mas existem hoje bronco-dilatadores diferenciados, que podem ser testados também e certamente seu médico vai lhe indicar algum tipo de tratamento mais diferenciado para a correção desse problema. Tá bom, Camila? Um abraço, Camila. Obrigado! Música